Com a reforma do judiciário que prevê a distribuição de câmaras regionais, implantação das mesmas em todo o estado, no caso a descentralização da justiça, isso passa a ser também uma realidade na cidade de Uberlândia. Estudos técnicos estão sendo realizados para a implantação de câmaras regionais aqui. Eu converso com o doutor Joemilson Donizete, presidente do fórum local. Quer dizer que isso pode ser uma realidade no município? Com certeza é nossa vontade que isso venha a acontecer em Uberlândia. Com a reforma do judiciário introduzida na Constituição Federal, através da emenda 45 de dezembro de 2004, foi instituída a possibilidade de descentralização do poder judiciário por meio de instalação de câmaras regionais. Significa dizer que é possível instalar em polos regionais como Uberlândia uma câmara regional, onde teremos sediados aqui cinco desembargadores que passarão a julgar os recursos oriundos de Uberlândia região. Isso vem propiciar um maior acesso, não só do advogado, mas também da parte interessada no julgamento, de modo que ela possa acompanhar efetivamente o resultado do seu processo. Hoje Santa Catarina tem uma câmara regional. Funciona, doutor? O Tribunal de Santa Catarina foi pioneiro na instalação de câmara regional e a câmara foi instalada em fevereiro de 2008 e vem funcionando com grande aceitação, não só pelo tribunal, mas por toda a população. Existe um tempo previsto para a finalização desse estudo aí e mesmo a edição dessa revista? É nossa vontade que o estudo seja efetivamente concluído até o mês de junho e já para o mês de julho possamos passar para o serviço gráfico e em agosto isso possa ser divulgado. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Amarildo. Amarildo.